Essas limitantes que travam a sua vida, quantas crenças, quantas coisas que estão aí travadas na sua mente travam a sua evolução, você precisa crescer, você precisa se desenvolver, mas às vezes tem algumas travas mentais coisas que as pessoas falam que travam a sua vida, o que você já ouviu de alguém aí que te deixou pra baixo? Você já ouviu alguma coisa, alguma frase que já te deixou pra baixo, deixou triste, aborrecida, te menosprezou, te desvalorizou? Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal, e aqui nesse perfil você aprende a aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais e a faturar dois mil reais por mês fazendo a massagem nos pés de forma estratégica, de um modo simples, prático e objetivo, mas extremamente eficiente. Então seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Se eu ficasse ouvindo as melecas que eu ouço ou que eu ouvia no meu passado, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não seria referência na reflexologia. Então se você quer ser referência naquilo que você faz, você precisa deixar de lado essas crenças limitantes. Qual crença limitante você imagina? Não sabe o que é uma crença limitante? Então eu fiz uma relaçãozinha aqui de algumas coisas que possam ser crenças limitantes. Por exemplo, a pessoa, eventualmente ela fala, sou incompetente. É uma crença limitante. Quem garante que você é incompetente para alguma coisa? Quem pode falar para mim que eu sou incompetente? Eu tenho competência sim. Eventualmente eu ainda não detenho todo o conhecimento. Se você está fazendo o curso, eventualmente você ainda não detém todo o conhecimento. Por isso que você está dentro do curso. Então o conhecimento vai trazer para você a competência que você quer. a competência que você busca. Outra crença limitante. Não, eu não vou fazer o curso do professor ou eu não vou fazer nada na internet. Por quê? Porque eu não sei nada de internet. Ora, quem que nasceu sabendo da internet? Ninguém nasceu sabendo. O mundo vai ensinando, o mundo vai mostrando as coisas para a gente. O mundo mostra um monte de coisa. Opa, aquela coisa ali é interessante. Então, aquilo que é interessante e que eu goste, eu vou procurar aprender. Então se você, eventualmente, não sabe nada da internet, não tem conhecimento da internet, relaxa. Eu não tenho conhecimento, mas eu adoro esse assunto. Esse assunto está dentro da internet. Então eu vou procurar saber coisas da internet para eu poder acessar a informação. Você não vai saber de tudo que ocorre no mundo da internet. Para você saber tudo que ocorre no mundo da internet é simplesmente impossível. Não dá para saber tudo. Mas dá para você saber, ah, como que eu lido ali no Zoom, por exemplo, quando a gente faz consultoria no Zoom. Então, dá uma olhadinha no Zoom. Ah, ficou fácil de aprender, legal. Ah, preciso aprender a lidar melhor com o WhatsApp. Vai lá, assista um tutorialzinho. Nas redes sociais, aí aqui, no Instagram, no YouTube, tem sempre alguém ensinando alguma coisa. Ah, então é assim que faz, é simples assim, é simples assim. Então, esse assunto, não sei nada da internet, é uma crença limitante. Te limita, ah, eu não sei nada, então não vou fazer. Vai ficar parada no tempo, no espaço, até quando? Até quando? O mundo nosso é um mundo tecnológico. A gente tem que se desdobrar e aprender, procurar aprender alguma coisa. Outra crença limitante. Não acredito que a massagem nos pés alivia as dores físicas, alivia as dores emocionais. Quem tinha essa crença limitante? Quem aqui, eventualmente, tinha essa crença limitante que a massagem nos pés não tira a dor do corpo? Eventualmente, as pessoas têm. E eu respeito esta crença limitante. Eu respeito, porque se a pessoa não sabe, nunca ninguém falou pra ela, nunca ela passou pela experiência de receber uma massagem nos pés, e ela nunca, por não ter passado por essa experiência, ela realmente não sabe que a massagem nos pés tira a dor do corpo. Ela não sabe. Mas agora ela passou a saber. Ela sabe que a massagem nos pés tira a dor do corpo. Então, é uma crença limitante. Limita você a crescer. Ah, será que eu vou estudar pra reflexologia? Será que vai dar certo? Fica aí com crenças e crenças e crenças e crenças limitantes, colocando tabus na frente, que te impedem de dar o próximo passo. Então, dê o próximo passo. Outra crença limitante. Essa aqui, ó, é uma crença absurda. Absurda. De crença limitante. Aquela crença limitante, sou muito velha. Ah, sou muito velha. Sou muito velha pra começar a fazer um curso. Sou muito velha. Quem disse isso pra você? Quem disse isso pra você realmente é uma pessoa velha. Por quê? Qualquer pessoa que diga pra você que você é velha pra fazer tal coisa, esta pessoa é velha. Pode ter a idade que ela tiver. Pode ter 30 anos. Se ela disse pra você que você é velha, a velha é ela. Porque a cabeça dela tá travada. Travou a cabeça dela. Nos 30 anos, que até 30 anos é jovem pra aprender alguma coisa. Passou dos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. É velha? Não é velha não. Enquanto você tem desejo, enquanto você tem fome de aprender, não tem idade. Não existe idade. Onde que tá escrito que por você ter mais idade que a outra pessoa, que isso é algo que te impeça de você querer estudar, querer aprender algo diferente. Ah, sossega! Essa mulher não sossega. Não é pra sossegar mesmo. Ah, o vô não sossega. Tá toda hora querendo fazer uma coisa diferente. Deixa o vô fazer alguma coisa diferente. Deixa a avó fazer alguma coisa diferente. Deixa a bisa fazer alguma coisa diferente. Isso mantém ela viva. Mantém ela saudável. Mantém a cabeça funcionando. Então é uma crença limitante. Outra crença limitante. E é uma crença limitante que eu percebo que talvez algumas alunas estão cometendo. que eu quero chamar a atenção. Não é todas. É algumas. Só que eu não quero ninguém ficando pra trás. Eu não quero nenhuma das minhas alunas, não quero nenhum dos meus alunos ficando pra trás. As alunas mais dedicadas, tendo resultados, tendo clientes, fazendo aquilo que eu oriento, que é o SPO, o Simples Prático Objetivo, dar as cortesias, captar clientes em função das cortesias. As alunas que fazem isso, as alunas mais antigas que fazem isso, elas mantêm a sua clientela lotada. Agora, aquelas que não fazem, ou aquelas que começam a fazer e param de fazer, começam a declinar a sua agenda. Começam a ter menos cliente. E qual é a crença limitante que eu quero trazer aqui? Que a cortesia não dá resultados. É uma crença limitante que limita você a crescer. Limita. Limita você a crescer. Ah, a cortesia não dá resultado. Cortesia é só pra quem tá muito novo na reflexologia. É uma crença limitante. Cortesia é só pros novatos. Quem são os novatos? São os alunos novos. Um exemplo. Eu abri agora em março, janeiro, fevereiro, março. Nós estamos em abril, né? No mês de março, eu abri uma nova turma. Legal, né? Nova turma que tá aí trabalhando, estudando. Uma nova turma de mais de 600 alunos. Então, eu estimulo muito vocês, meus alunos, a darem as cortesias. Só para os alunos novatos? Não. Não. Se você é aluno de janeiro, se você é aluno de novembro, de setembro, sei lá, ano passado, ano retrasado, cortesia é algo que você faz sempre. Só que quanto mais você faz, preste atenção, quanto mais campanhas de cortesia você faz, mais eficiente você se torna. Você se tornando uma terapeuta mais eficiente naquilo que você faz, quando você for fazer a cortesia, o resultado de pessoas que começam a se efetivar como clientes vai aumentando. No início, é natural que de cada dez pessoas que você faça cortesia, no início, é natural que talvez três ou quatro agende com você. É natural. Por quê? Porque você ainda está aprendendo. E a cortesia serve para isso. Para você aprender cada vez mais. O quê? O método que eu ensino. SPO, simples, prático e objetivo. A cortesia serve para isso. Para você se divulgar. A cortesia serve para você tirar fotos dos seus clientes. Publicar aqui nas redes sociais. Lembra quem está no projeto 30 dias? Um recadinho para os alunos. Um recadinho especial para os alunos agora de março. Hoje, no projeto 30 dias da turma de março. Projeto 30 dias, professor, o que é isso? É um projeto que eu dei de presente para os meus alunos. De março. Ah, eu não estou na turma de março. Sinto muito. Ah, eu não sou seu aluno ainda. Sinto muito. Ah, eu quero saber o que é o projeto 30 dias. O projeto 30 dias, ele é um acelerador de resultados. E dentro do projeto 30 dias, já que são 30 dias, hoje nós estamos no décimo dia do projeto 30 dias. Décimo dia. E quem é aluno sabe qual é a tarefinha de hoje do projeto 30 dias. Qual é a tarefinha de hoje? publicar nas redes sociais as suas cortesias, os seus atendimentos, oferecer a cortesia. Entendeu?